Olá pessoal, bem-vindos a nossa dica da semana Projeto Solar. Hoje tem uma novidade incrível para compartilhar com vocês sobre o nosso novo painel Full Screen Top Com. Este painel é uma verdadeira inovação no mundo da energia solar. Vamos entender por que ele é tão especial? Primeiro, vamos falar de eficiência. Este painel reduz as perdas anuais por sujidade, o que significa uma melhor produção de energia. Além disso, ele tem um sistema de auto-limpeza que prolonga a pericidade da manutenção preventiva, o que é ótimo para aumentar a vida útil do módulo e evitar problemas como o hotspot. Ele também melhora o desempenho das manutenções preventivas, tornando o processo mais ágil e menos danoso aos equipamentos. Outro ponto importante é o processo de fabricação dedicado, com a tecnologia embarcada, o que garante a qualidade do produto. E não podemos esquecer que esteticamente ele é bem mais atrativo e tecnológico, o que sempre é um diferencial. Resumindo, o painel 585 Full Screen Top Com, ele é uma escolha excelente para quem busca eficiência, durabilidade e economia. Se você está pensando em investir em energia solar, definitivamente deve considerar essa opção. Espero que tenham gostado dessa novidade, tanto quanto eu. E se ficou alguma dúvida, estou à disposição para responder. Não se esqueçam de compartilhar essa informação com quem possa se interessar. Até a próxima!